A CIDADE NO BRASIL O que é que pode acontecer, Amadeu? O primo levar o nosso filho? O Sr. Antônio vem reclamar o neto? Não, mas a Dra. Taliba disse que isso não vai acontecer, que... Porque para todos os efeitos o Andrezinho é nosso filho. Mas se o Sr. Antônio descobre a existência desse neto, ele morre de emoção, Perina. A grande frustração dele sempre foi não ter um neto homem. E o primo, então? Mas você não vai contar nada para eles, né, Taliba? Não, não vou. Eu prometi. Você falou com o primo Júlio, André? Ah, sim, sim, falei, falei. Ele foi mesmo libertado? Sim, Isabel, já estava ali, pero antes mesmo do Ricardo voltar para lá. Ah, eu me lembro. É, mas ele correu o risco de ser exilado, Isabel, como aconteceu com tanta gente. E o Ricardo? Como é que ele reagiu quando soube que a Taliba estava viva? Ah, piangendo, Isabel. Chorava, feito na criança, a teléfono. Aquele assunto... Não se preocupe, professor. Eu lhe dei a minha palavra de honra, não dei? É, deu, mas sabe como é que é, né? Honra é... Sabe, é... O Sr. está falando com o homem de bem, professor. Claro, claro, desculpe. É que a gente se preocupa. O Sr. entende, não entende? Eu entendo, eu entendo, Dona Nina. Não se preocupe. Eu não teria motivo algum para atrair a confiança de vocês. Bom dia, madame. O que querem aqui? Falar com a madame a respeito daquela divisa. A divisa está certa. Está não, moço. A gente vai entrar para conversar. Não corre bem. Ninguém para entrar. Esse espanhol é maluco. Nós somos de paz, dona. Manda-me. Su patrão falar comigo. É que ele pediu que a gente viesse resolver esse assunto. Se ele quiser. Que venga. Ele mesmo. Sozinho. Sim, senhora. Eu estou indo lá desarmado. Eu não vou matar ninguém, menino. E a história do Rio? O senhor sabe que as divisas estão certas. Vai para dentro, menina. Pai. Não faz injustiça, vai. Não vou fazer injustiça nenhuma. Só vou lá defender os meus interesses. Só isso. Vai para dentro, menina. Vai. Não sei para que é isso. Francisco, continuará a dar as ordens. Mas as ordens partirão de mim, entenderem? Mãe. 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 Eu mantenho sua palavra. E se me deram tempo, vamos ter aqui um gado de leite para o nosso sustento e o sustento de nossos filhos. Mas para termos o gado, vamos precisar de água. Esa mesma água que o nosso vizinho nos quer tomar. Pela escritura, o rio nos pertence. Ele está em nossas terras. Senhor, vou precisar da ajuda de todos para defender-lo. Pessoal, vamos defender a patroa, pessoal? Não! Mas diz-me, a talibã, vai mudar de vida como é? Eu pretendo tomar um outro rumo da minha vida, se não sabe. Mas onde? Como? Quando? Eu não sei, mas não se preocupe comigo. Ah, vai se afastar da gente, ah. Ah, não. Quero dizer, eu virei visitá-los de vez em quando. Mas hoje eu vi mesmo, foi para agradecer. É, vai ver, vai ver. Ah, se ele soubesse. Não, não. Eu não disse mais nada, senhora de salve. Eu também gostaria de saber se a senhora e seus filhos estão precisando de alguma coisa. Não, não. Está tudo bem, senhora. Graças. É um homem, mãe. Eu lhes pedi que mandassem seu patrão falar comigo. Então, mãe, eu entrar. Nós esperaríamos aquilo. Manda-lhe entrar, Paquito. Gente, pode entrar. O pai já comprou as passagens do navio. Eu sei, Tonico. Eu sei. A senhora vai ficar aqui sozinha? Ele quer que eu fique aqui cuidando da casa para ele. Assim como o senhor Geraldo vai ficar cuidando dos negócios dele. A senhora gosta do pai? Fala bobagem, menino. Eu ouvi lhe dizer também que o assunto das nossas divisas poderá esperar. A gente conversa isso uma outra hora. Pacificamente, eu espero. Com o confronto das escrituras. A nossa está correta, senhor. E de mundo Lula. Mas todo mundo aqui na região me conhece como Lula. É um prazer conhecê-la. Passe bem, senhor. Passe bem. Até logo. Aquela do lado de cá é a fila do seu Lula, patrão. Eu acho que elas iam tomar banho. A mãe me mandou a mão para tal sujeito, Francisco. E fez muito bem. A mãe me mandou. A mãe me mandou. A mãe me mandou. Eu acho que ela é a fila. Eu acho que ela é a fila do seu Lula. E fez muito bem. Perce bem. A mãe me mandou a mão para tal sujeito. Tchau, tchau. Eu estive lá, conversei com o Sr. Antônio e, de certa forma, despedi um deles. Mas como assim? Eu não vou frequentar mais aquela casa como antigamente. Mas o Dr. Ataliba e os seus amigos, o Dr. Primo, o Dr. Renato... Eu vou me afastar deles também, Josué, aos poucos. O Sr. pode confiar em mim, professor. Não, o que é isso, Dr. Ataliba? A gente confia, né? Mas o Sr. sabe como é que é, né? Conversa vai, conversa vem. É uma palavrinha que fica solta, né? É por isso mesmo que eu vou me afastar deles, Josué. Vá bem, Dr. Ataliba. Vá bem. E o Sr. conseguiu serviço, professor? Serviço. Serviço? Oh, mas que serviço! É, Dr. Ataliba, a coisa tá braba. Continua braba. Não se preocupe, viu, Perina? Enquanto a casa não desocupar, você e o Dr. Ataliba continuam aqui em casa, dormindo no chão, né, da sala. Eu te agradeço tanto, Nino. Eu acho que eu não vou poder esquecer nunca a feliz de estar que senti naquele colchão. Esse lá me dê, é? Sá, rá. Sá, rá. Rai, nós agora vai cuidar só da fábrica e da tecelagem, é? Você pode deixar, Tufi. Nós tá sabendo já, é? Você cuida da loja. Nós agora não vai mais lá todos os dias, é? Muito bem. Você fica sossegado, é, Tufi? Nós tomamos conta de tudo, direitinho, direitinho, é? É, rai. Nós confiam, você, é? Que é a tecelera, é? Você agora precisa prestar atenção só nesse pessoal da fiscalização, compreende? Ah, é... Esse pessoal nos conhece muito bem, é, Tufi? Nós sabe parlamentar com eles, é? Este que estão... questões, tá certo, é, Tufi? Tá, tá certo, é, Tufi. É, questão, é, isso. Essa questão nós resolvemos. Você pode deixar, é? Esse que nós termina. Show ele? Ah? Nada, é, raiê, nada. Nós estava conversando com nossos botões, é? Sá, rá. O Tufi não aguenta mais cuidar de tudo, viu, Matilde? Eu sei, eu sei. Por isso ele resolveu não ficar mais em cima do Yusuf lá na loja. É, ele precisa confiar mais no irmão dele, não é, Rosita? Pois é, ele confia, Matilde. Ele confia, sim. Confia, desconfia. Você sabe como é o Tufi, né, Matilde? Depois não é nada disso, não. Vai. Vai chamar os dois pra jantar, vai. Eu não vou me esquecer daquela briga deles. Tá bem, Matilde, vai. Chama os dois pra jantar. Vou chamar. Até parece que ela não conhece o marido que tem. Se eu tenho uma pirilha minha madrinha, o senhor é meu padrinho agora, não é? Não sou. É claro que sou. E fico muito contente com isso. Eu é que fico. Verdade? Verdade. E eu que sempre ouvi dizer que sou um sujeito muito antipático. Mentira. A madrinha disse que o senhor tem uma cara de bravo, mas por dentro tem um coração de pulenta. Coração de pulenta? É, coração de pulenta. Ela disse também que você é um garotão muito valente que até andou pelas ruas engraxando sapatos para ajudar o seu pai quando estava desempregado. como agora. É, como agora. Mas sempre se dá um jeito. Meu pai até vendeu o piano que ele tinha e nunca mais conseguiu comprar outro. Mas depois ele compra outro, André. Você vai ver. Não. Eu que vou comprar o piano de volta para ele. Ah, é? Realmente você é um menino muito valente. Gostei de ver. Meu pai era bicheiro. É, eu fiquei sabendo. Ele foi mandado embora porque ele bancou o jogo. É, bancou. É, ele se colheu uma parte do jogo. Ele e o tio Josué. Ah, sim. Se eles montassem um chalé de bicho aqui em casa, ele ficava rico. Sabe que você falou uma grande verdade? O Ataliba não apareceu, hein? É. Onde terá ele se metido com aquelas muletas? Ele está meio estranho. Você não acha? Acho. Está sempre. Mas é compreensível, não é? Um sujeito aleijado. Depois de tudo que ele passou, não é brincadeira. É. Coitado, hein? Coitado. É por isso que ele está nos evitando, primo. Por causa desse ar de pena que você fez agora. O que eu posso fazer, cunhado? O que eu posso fazer se eu sinto dó dele? Podia ter sido eu ou você. Vira essa boca pra lá. Cunhado. O que foi, primo? Eu vou vender a minha fábrica de macarrão. É, vou me meter em outro negócio qualquer. Por que isso agora? Eu já estou cansado de fazer macarrão, de dar um duro desgraçado naquela maledeta fábrica e não ver a cor do dinheiro atrás. Calma, primo, calma. Você precisa dar tempo ao tempo. A minha mulher está se matando lá. Minha irmã, tua mulher. As duas estão trabalhando feito duas condenadas. E no fim, qual o resultado? Trabalhamos pra pagar a farinha, os empregados, os impostos e para cobrir o macarrão que encalha. Não, não, não. Eu estou cansado, Traça. Estou cansado. Nem o macarrão da Nina está dando certo? Deu no começo. Mas agora... Agora... Mas pera um pouco, filha. Sei eu que tenho dúvida fazer. que estou plantando café ando sem denário. Pensa um pouco em o povo. Eu sei, pai, eu sei. Mas parece que as pessoas ainda preferem fazer macarrão em casa. Fica mais barato. É, pô. Fica mais barato. Mas vocês precisam persistir. Fala isso pro primo da Missapel. É, pai. Ele anda muito desalentado, coitado. vou dizer que foi do que acham que é a fábrica. Mas não existe só a fábrica do primo, pai. As outras parecem já ter freguesia ou sei lá, fazem um macarrão melhor. É uma disputa, seu dissalvio. Uma guerra. É. La guerra de la basta chuta. É. A guerra do macarrão. E vocês acham que o primo está perdendo com esta guerra? Ah, eu não sei o que está faltando lá. Não sei. A gente capricha, faz tudo com tanta higiene que chega a ser até ser um exagero. No fim, sobra macarrão. Falta de sorte, Rosália. Falta de sorte. Parece que tudo que o primo põe a mão não dá certo. Parece que seca, morre, eu sei lá. Tonita, minha filha, não fica nervosa. é, agora não adianta se lamentar. É, isto não vai resolver niente, Antonieta. Eu fico com pena dele, seu dissalvo. Mas que pena, la vita è così, Antonieta, la vita è così, filha. É, Antonieta, fica calma. Não foi por ciúmes que eu fui trabalhar lá comigo. Eu fui lá para ajudar o seu filho. Eu sei, Antonieta, não fica assim. Ah, filha, ah, é. Ah, mas não fica aí se lamentando. Ah, la vita è dura, filha, la vita è così, é. Eu estou desanimada. Eu estou desanimada. Eu tentei, seu dissalvo, colocar aquela, aquela pitada de amor que o senhor tanto fala no macarrão dele. A verdade é que esse tal de macarrão da Nina é um fracasso. Bem, per essere franco, filha, Antonio, até que o macarrão da Nina que vocês estão fabricando lá nella fábrica de primo non è tanto ruim como vocês estão pensando, non? è meglio che questo. É, ma desabaffa, Antonieta, desabaffa, com permesso. Antonieta, você non può di essere così. Você precisa essere forte. Io voglio essere, don'Isabella. Io voglio essere forte. io voglio essere su come? Io voglio essere Bella enamorada, com sua imagem, sonho e um amor de Deus. Busco para mim. Bella enamorada, com sua imagem, sonho e um amor. Você é meu consulado. Que assim, carinho, que assim, carinho, como decida. Oche de amor no curiosa. Ven hacia a mim, sombra de tu fé. Quão é prazer ver o que soñamos. Quero viver por volver a ver. Ilusión perdida. Quiero recordar. De un amor riletado. De un amor riletado. Posso dormir com a senhora, mãe? Por quê? Tienes medo de dormir em tu quarto? Não, mas... Então, vais a dormir com tu irmão. Ai, mãe. Por favor, hijo. Por favor. Deus te bendiga. Amém. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Parece um bicho do mato. Ela não deixou eu dormir lá. Deita aí e dorme, Paquito. Por que ela não deixou eu dormir lá? Porque ela quer chorar em paz, Paquito. Francisco. Me deixa dormir, Paquito. E apague a luz. Tá bom, tá bom. Agora que eu não tenho mesmo com quem conversar. Eu preciso dar um jeito. Eu preciso dar um jeito. Dorme, prima. Amanhã você pensa nisso. Como é que eu posso dormir, Antonieta? Como é que eu posso dormir e esquecer os problemas? Meu pai sempre me falava que, ficando acordado, a gente não pagava dívidas, nem resolvia nada. Foi por isso que ele deixou você na miséria, Antonieta. Desculpa, Antonieta, desculpa. Eu não queria dizer isso. Eu sei. Mas, no fundo, ele tinha razão. Procure dormir. Eu não posso, Antonieta. Eu não posso. Primo. Primo, por favor, venha se deitar. Eu preciso pensar, Antonieta. Eu preciso pensar. Eu preciso arranjar um jeito. Uma saída. Mas que aposta é esta? É uma dessas loucuras que a gente faz na vida, Perina. Sem pensar nas consequências. É. Sem pensar nas consequências. Ele tem cara de gente honesta. É, de gente que a gente pode confiar. Você acha? Eu acho. Eu até gostei dele. Nossa, tu achei ele tão antipático. Quem vê cara não vê coração, Iro. Mas a cara dele é de antipático. Eu fico com dó dos dois lá no chão da sala, Mandeão. É, mas foi ele que quis. Mas é um homem acostumado na riqueza, né? Mas que riqueza, Nina. Mas é verdade. A Perina me disse que ele tinha muito dinheiro. É, e que o pai dele tinha mais dinheiro que o seu Antônio. Mas que dinheiro que é isso? É conversa fiada da Perina. Eu não acho. É. Bom, e se tinha agora não tem mais? E vamos dormir. É. Nota. Você jura que não conta nada nem para o professor, nem para a Nina? Mas eu juro, Ataliba. Mas se você falar, não pode contar nada e eu morro, mas não conto nada para ninguém. E eu juro. E eu juro pela minha felicidade. Está bem. Quando a Nina veio para a mansão do Sr. de Salve, assim que a mãe dela morreu, a mãe não, o pai, é que o avô dela, o Sr. Anacleto, era muito amigo do Sr. de Salve, então pediu para que ela viesse trabalhar na mansão. Ela veio como uma criadinha, mas como ela era muito... Eu parei a ingressar nessa sociedade maluca e inconsequente, uma linda dama. A mais linda dama que os seus olhos já viram. Ela será motivo de comentar em todos os jornais e nas mais altas rodas. Todos haverão de querer saber de quem se trata. Ela será a dama misteriosa. Ele ficou maluco. Eu faço uma aposta com vocês dois. Uma aposta alta e com muito dinheiro. Que aposta? De que vai ingressar nessa sociedade e nas festas mais requintadas, uma moça que vocês nem poderão imaginar, nem poderão reconhecer. Mas de quem que você está falando, primo? De uma caipira. Caipira? Uma caipira, primo? Essa moça, essa moça é... Eu sei, eu sei. Ela é neta do seu anacleta, do tio Genaro. Filha de Bruno com a Maria. Por isso mesmo, por isso mesmo eu acho... Eu sei o que eu estou fazendo, Miguel. Eu não vou tocar num só filho de cabelo dela. Fique tranquilo. Meu pai me mataria se isso acontecesse. Pois eu aposto. Eu aposto que você não vai conseguir nada disso que você está dizendo. E mais ainda, que você não vai conseguir conquistar essa moça. Mas, mas tu hai feito isso? Foi como eu te disse, Perina. Loucuras da mocidade. Só isso. Mas, mas, mas como loucuras da mocidade? Mas que coisa? E tu, numa tropa de sem vergonha, faz uma aposta com o outro sem vergonha pra desgraçar a vida de uma dona honesta. Mas como você, a Talibã, que eu ouvi a Talibã, você, a Talibã, um nome tão avocato, um nome tão direito a Talibã, não. Não, eu não vou curtir a Talibã. Nunca na minha vida. Nós, nós, a Talibã, não. Amadeu? É. Amadeu, acorda. É. A Talibã e a Perina tão brigando lá na sala. Que? Já falou? Amadeu, eles tão brigando. Quem tá brigando? É, quem tá brigando? É, quem tá brigando? Amadeu, a Perina e o Atalibã tão brigando lá na sala. Ah. Você que... Quem me nefrega, mas deixa que briga. Essas brigas de colchão sempre terminam. Ah, vai, vai. Ah, vai, vai, vai. É, não sei brincar, não sei brincar. É, você interrompeu meu sono. Tava sonhando. É. Não, não estou puxando, você que está puxando a coberta. É, saco. Eu ainda vou ver de novo aquele bicho do mato. Eu ainda vou ver de novo. Ah, vai, vai. Tem que ver com ele. Ui, pronto aí. Tira, tira. 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 Tira, tira, tira. Tira, tira. Tira, tira. Tira, 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 A CIDADE NO BRASIL